Pessoal, nossa primeira caminhada por aqui. Esse vídeo vai ser um walking tour mesmo, pra vocês terem uma noção do que é andar aqui no Cairo. E começa ouvindo esse som, que é a chamada pra oração aqui de Cairo. Então, olha isso. Bem-vindos ao Cairo! Então é isso, pessoal. A gente vai caminhar por aqui, mostrar a realidade pra vocês. Por mais que o Egito antigo seja antigo mesmo, o Cairo é relativamente nova, mas tem sua história também. E caminhar pelas ruas é uma mistura de... o comércio que é novo com coisas antigas, com a religião que te chama tão pra perto, quando você ouve essas chamadas de oração, quando você vê o pessoal orando em alguns lugares bem... é bem, assim, diferente de tudo que a gente já viveu. É, a gente tá bem impressionado aqui. Uma cultura completamente diferente, igual a gente já imaginava que ia ser, né? Mas tá sendo... Cada momento aqui tá sendo especial. Cada momento tá sendo único. Isso que a gente acabou de chegar. A gente chegou ontem de noite. E é sensacional estar caminhando aqui ao lado, ao lado direito tem o maior percurso de água do mundo, que é o Rio Nilo. Responsável aí até mesmo pela criação de tudo aqui do Egito. É aqui o interesse no Rio Nilo, que os povos começaram a se reunir ao redor e formou tudo isso que a gente vê hoje. Então, é impressionante. A gente fica até sem fôlego. E aqui, ó, que bacana. Tem uns barquinhos, ó. E a galera caminha ali, ó. Tá vendo, ó? Com o caiaque e tudo mais. E eu tinha mostrado ali, o cara tinha ajoelhado, ele colocou o tapetinho dele e ajoelhou pra fazer a... A oração. A oração lá, virado pra Mecca, né? Eu não sei se chegou a pegar. Mas isso aqui não deve ser difícil de encontrar, não, por aqui. Ó, o McDonald's, Tati. Tem no McDonald's? Yes, McDonald's. Vamos, você tá com fome e a gente come. Estamos no McDonald's. A gente resolveu comer no McDonald's porque foi o dia que a gente chegou de viagem, enfim. E a gente viu, ó, que tem um lanche só de carne, ó, que é o Tust. Ah, não, tem um segundo ali, ó. Ah, é, só tem dois de carne e o restante é de frango, ó. Não sei se dá pra ver por aqui, ó. Bom, pessoal, como aqui tá um pouquinho cheio e o hotel é bem pertinho, o Ricardinho tá dizendo. E a gente resolveu comer lá no hotel porque é cinco minutinhos aqui. E a gente vai pegar o pedido e vai comer lá. A gente vai mostrar quanto que deu já já, tá bom? Primeira compra, McDonald's. Meio bagunçado, loucura. Acho que tudo aqui é meio que assim, né? Deu 180 libras egípcios. É, a gente vai sempre colocar a conversão aqui porque é sempre bom pra vocês terem uma base, né? É isso aí. Fiji Tasty. Ai, esse é meu menino que fala árabe. A batata tem o gosto normal, pelo menos. Batata do Mac mesmo. De batata. E a melhor coisa que a gente fez foi voltar pro hotel. Uma coisa que a gente vai falar aqui, não sei se é todo mundo que percebe isso, mas todas as comidas aqui, os lugares tem cheiro de... Pimentão. Pimentão, meio que frito, com... Cebola e pimenta do reino. Pimenta do reino. Tempero, né? Tempero, é bem característico daqui. Então, bora comer. Olha o tamanho da Coca. Aqui o Tasty parece ser maior, hein? Do quê? Né? Olha só, né? Não tem barulho de ser maior, né? Não, não. E hoje a gente tá só assim, ó. Só caminhando por aqui. Vendo aqui como que é a vida, como ela é aqui. Acabou de chover, galera. Olha. Acredita? Segundo o nosso guia, falou que vai chover hoje e amanhã. E depois o tempo firma. Galera, a gente chegou aqui quatro e pouco da manhã e tinha muita coisa aberta. Né, Tati? Tinha, tinha muita coisa aberta. Lógia, farmácia. Na verdade, Icairo é tão conhecido como a cidade que nunca dorme. E a gente veio prevenido. A gente até trouxe, né? O guarda-chuva. Só que eu não imaginaria que ia estar chovendo agora. Pois é. Ó, daria pra ter cortado meu cabelo aqui, ó. Na verdade, daria pra ter feito tudo por aqui. Tem muita coisa que pros nós é muito boa, aquela atualização do hotel. Olha essa entradinha aqui, que legal. Viveu aqui alguém que é importante. A Mina Rizzi. Legal, né? Pessoal, Icairo é a cidade mais povoada do Oriente Médio e da África. E é uma das civilizações mais populosas também, ganhando aí em décimo terceiro lugar. Então é muito grande, assim, muito grande. E é tão grande que você vai ver algumas notícias que os povos estão migrando até migrando até pra onde tem cemitério, né? É, então tem várias coisas meio diferentona aqui. Diferentona, assim, às vezes assusta um pouco. Rua e gente não combina muito aqui. Ó, como eu disse, ó, como os carros ficam aqui, ó. Sujos. Todos sujos. Lava rápido, eu acho que nem ganha dinheiro aqui porque não vale a pena. Ó, vamos depois desse aí. Vamos ver essa moto. É nóis. É. Pessoal, árabes, mulheres e crianças jogando bola. Todos juntos. Um figurino super especial. Que um tenta sapato social. Vamos. Pessoal, e uma dúvida que a gente tinha antes e que a gente viu diversos canais mencionarem também é que se realmente o homem pode casar com duas mulheres. Pode, Diogo? Não sei, a Tati pesquisou. Pode, gente. Desde que o marido ofereça pra uma mulher a mesma coisa que ele oferece pra outra. Então, se pra uma mulher ele der duas casas, sei lá, mil camelos e, enfim, ele tem que dar pra outra duas casas, mil camelos e assim por diante. A mesma condição de vida que ele dá pra uma, ele tem que dar pra outra. É por isso que normalmente não se vê tanto assim. Não é um costume que você... O cara tem que ser bom na coisa. Tem que ter grana, tem que ter grana. Cor do dia por aqui. Bem-vindo em Cairo. Muita briga. Trânsito. É bem isso mesmo. Mas é muito legal. O final da tarde aqui, ele vai ficando um tom amarelado, alaranjado. As casas cobertas de poeira, assim, meio amarelada. Um tom bege. É muito engraçado. Vai ser pra amanhã estar mais quente. Falei pro Diogo que Cairo parece o centro de São Paulo virado ao contato. Depois de remexidas, assim... Você remexe, remexe, remexe o centro, que já é um pouco bagunçado. E vira de ponta cabeça, aí vira Cairo. Parece uma pequena diferença, mas algumas mulheres falam que andando como eles, você percebe a diferença nos olhares, na forma que eles te olham. Eu ainda não percebi nada. É, eu pra ser honesto também não percebi nada disso que o pessoal fala, não. Pois é, mas... Agora eu tô parecida? Mais ou menos. Aqui você sente uma certa sensação de insegurança, mas todo mundo fala que é muito seguro aqui. Então é uma sensação estranha, na verdade. Porque a gente tá aqui andando, umas quebradas estranhas. Aí de repente chega tipo, cinco manos, mas os manos te cumprimentam. É, mas uma sensação bem estranha, na verdade. Gente, olha as lojinhas que tem aqui, que legal, ó. Bom, a gente tá achando tudo legal, não sei se vocês estão achando também. Fala, o que que tem de legal, vocês vão falar. Mas é muito... Não tem o preço de um salgadinho. Aqui, ó. Fafos. Fafos egípcia. Ah, não tem preço. Eu me sinto, assim, na liberdade quando os chineses te vêm de alguma coisa e começam a falar a língua deles e você não entende nada. Porque às vezes eles estão, assim, afim e eles falam inglês. Mas aí quando eles não querem que você entende, eles começam a falar em árabe muito rápido entre eles. Primeira vez que a gente faz um vídeo assim, pessoal, andando. Achei legal o formato. Vamos ver se vai dar certo aí. Vocês terão a noção do que é mesmo andar no lugar, né? Lojinhas, lojinhas, lojinhas. Pessoal, eu sei que às vezes você tá nesse vídeo, você já assistiu uma porrada de vídeo do Egito, porque você tá planejando ir por aí. Então a gente vai tentar fazer algumas... De alguma maneira que a galera não costuma fazer aí. Não passar tanta informação. Falar os pontos principais de cada coisa. Pra não ficar tão maçante. Então... Coisas úteis. Coisas úteis. Espero que seja um vídeo bom pra vocês. Gente, é legal, ó. Tem a... Não é que é legal, né? É destruição, mas... Pichação em árabe. Olha que diferente. É legal. É legal a gente ver a pararia de toda suja. Outra coisa, pessoal, ó. Quando você pede táxi também, tem que prestar atenção, porque a letra vem sempre assim, ó. Em árabe. Bom, esse tá escrito aqui, ó. Em número, né? Mas tem alguns que não estão, né? É. O que a gente pediu não tava. Então, pelo menos número, se você quiser aprender. Não é tão difícil de aprender. E vai te ajudar em alguma coisa. Até questão de dinheiro, né? Placa de carro. É sempre bom. E é isso aí, pessoal. Você vai andando. De vez em quando aparece uns prédios bem bacana. Mas a grande maioria é uns lugares bem destruídos mesmo. Mas é isso que torna a coisa bem bacana e legal. Mas a oração pra chamada, pra orar pra Allah, que eles falam que Allah é o único Deus grande. A tradução do que parte do que eles falam. É o que torna, assim, 20% especial, né? De tudo, né? E uma coisa que é legal também, né? Que a gente tá acostumado com filme, desenho, né? Então, eu jogava bastante Mario. E tinha umas telas lá que era do Egito. Aí tem aquelas árvores bem características do Egito. E por aqui você vê um monte mesmo dessas árvores. Quando a gente achar, eu vou mostrar pra vocês. Talvez você vai lembrar aí de alguma coisa também. De algum filme ou de algum jogo. São aquelas árvores compridas e palmeiras. Palmeiras, será? Aqui, ó. Essa daqui, ó. É palmeira, parece. Restaurante legal aqui, ó. Restaurante café. Restaurante café. Talvez a gente venha aqui algum dia. O que é isso? Eu acho que é... Ah, é doce, né? Coisa de doce. Doce. Pessoal, Tâmara, no Brasil, é muito caro. E olha isso daqui, ó. 85 pounds. Dá mais ou menos uns 6 dólares, 7 dólares. Bom, o cara lá não falava nada de inglês. Então, foi meio ruim o entendimento ali. Foi um consenso. Tipo, você me vende, eu te pago. Na verdade, o que ele quis dizer é que ele não tinha troco. Eu tava dando 10, isso aqui dava 6. Aí eu falei, tá, então dá mais um. Aí eu peguei mais um e ele me deu 1 dólar em egípcio aqui. Uma libra, né? Libra egípcio. Música Pessoal, essa chamada que eles fazem é, primeiramente, eles falam uma frase que tem como significado Alá é grande. Depois tem uma chamada mesmo pra profissão de fé, pra chamar os fiéis a fazerem as suas orações e declararem que Alá é o único Deus grande. E essa chamada, ela sempre é feita em forma de cântico, bem devagar, pra que as palavras, elas sonhem bem claras pra todo mundo que tá ouvindo, pra todo mundo que tá aqui, seja em caro, seja em qualquer lugar. Ouça bem claramente o que eles tão dizendo. Entenderam, né? Entenderam, né? Isso aí. Agora, abundando de assunto completamente. Pessoal, o cheiro da galera aqui, não é cheiro ruim, é o perfume deles, é bem característico, assim. Então fica aquela... Quando a gente tava lá no aeroporto, já tinha os perfumes que eu sentia o cheiro lá. É bem característico daqui, assim. Eu não sei qual que é a essência. Aquele que você falou que seu pai tinha um parecido? Eu sei. É mais bem amadeirado, assim, né? Umas coisas bem... Não é um cheiro ruim, é um cheiro muito bom, assim. Só que é bem forte, bem marcante. E aí, por onde você passa esse cheiro, às vezes, seja num hotel, na roupa de cama... É, e seja perfume de homem, perfume de mulher. Parece que todos eles têm esse meio... Não sei. Bem característico daqui. Então, segue duas dicas. Comida tem cheiro de pimentão e as pessoas têm cheiro de um óleo mais fortinho. Eu não sei o Diogo, mas ele vai falar agora. Só de chegar aqui, você percebe que a garganta, ela fica um pouquinho mais seca. O ar é mais árido. O nariz, ele seca. Meus dedos aqui no meio, minha mão já é um pouquinho mais seca. Já tá tudo seco, eu fico passando creme toda hora. E a gente começa a tossir bastante por conta disso. Agora já melhorou um pouco, mas logo que a gente chegou, a gente tava tossindo bastante. Eu imaginei que fosse por causa disso. Então bebam bastante água. Vamos de comprar um Garnier, só que em árabe. Ó. Um shampoo, porque nós não trouxemos dessa vez. Prefrimos comprar aqui, né? Ele foi 35, Egypt Pounds. E agora tá garoando, a gente vai pra casa. Deixa eu pôr no chuveiro. Deixa eu ver se é pra cá. E agora tá garoando. Trago. Amém.